A APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Arasatuba, foi fundada em 9 de junho de 1970. A instituição atua na área de deficiência mental, buscando prevenir problemas, facilitar o bem-estar e proporcionar o desenvolvimento integral, a inclusão educacional e social da pessoa com deficiência mental. Hoje no Cidadania em Pauta, estamos recebendo Cleia Dalva Souza Parreira, que é presidente da APAI e a viradora Tiesa. Eu queria agradecer a presença das duas aqui. Bom dia. Bom dia. Bom, eu também quero agradecer essa oportunidade de estarmos aqui neste programa da TV Câmara, que cada dia se aperfeiçoa e fica mais interessante para a comunidade, dando respostas e mostrando aquilo que a cidade tem de bom para oferecer, os problemas, as soluções. E a APAI, no nosso entendimento, é uma solução. Então, por isso que a gente vem aqui de coração aberto, com toda a boa vontade para contribuir. Bom, para entender um pouquinho a história da APAI, como que surgiu então essa entidade no Brasil? A APAI, ela surgiu a partir do momento que a sociedade percebeu que essas crianças precisavam de um apoio. Então, a APAI foi fundada em 1970, então começaram a trabalhar as suas necessidades em cada área. Bom, antes disso, o que acontecia com essas crianças? Elas ficavam nas casas, não participavam da sociedade, não iam à praça, não iam à igreja, não iam à escola. Então, elas não tinham contato com outras crianças. E hoje nós percebemos que essas crianças participam de todos os eventos que a APAI promove. Elas fazem parte já de várias atividades extras que nós já colocamos as crianças para trabalhar já em supermercados, no shopping, já tem crianças trabalhando. Então, conforme ela vai se desenvolvendo, ela vai sendo colocada para trabalhar na sociedade. Bom, vereadora, existe um certo preconceito quanto a essas crianças, né? É, até bem pouco tempo era muito acentuado isso, né, Fátima? A gente que acompanha a história, nós temos registros de que houve uma época bem antes da APAI, por isso que eu acho que a APAI tem uma importância em vários aspectos na vida da sociedade, é que essas crianças ficavam mesmo enclausuradas. E eu acho que quando nasce a APAI, além da questão da oportunidade educacional, da oportunidade da interação, da integração à sociedade, ela faz esse trabalho, sabe, de libertar as crianças daquele estado de privação de liberdade que elas viviam. Os pais tinham vergonha, muitos ainda achavam naquela ocasião que ter um filho com esses problemas era coisa de castigo. Hoje a gente vê que por conta do trabalho desenvolvido pelas APAI, isso já vem, está praticamente quase que estirpado, né, do ideal, do ideário das pessoas. Então, eu acho que realmente houve um tempo em que essas crianças sofreram muito mesmo na sociedade. Existe um perfil da criança que, é criança até que idade que a APAI atende? Olha, tem criança de 0 a 5 anos, né, tem os jovens e adultos, tem criança de toda a idade, tem os acima de 30 anos também, que esses já vão para as oficinas na APAI. Essas são crianças e adultos também, até da idade infantil até a idade adulta, que são na APAI. Existe um perfil, assim, daquela que pode frequentar a APAI, como que é feita essa seleção? Olha, nossos técnicos, eles fazem uma avaliação, né, então é feita uma triagem, aí vê qual é a dificuldade dessa criança e a partir desse momento ela é inserida na sua situação. Ou na educação, ou numa estimulação, que pode ser uma fono, uma fisioterapeuta, dependendo da dificuldade de cada uma. Bom, vereadora, a gente estava falando que as crianças ficavam presas em casa, daí veio a APAI, foram levadas para lá. Hoje é um movimento contrário também delas estarem sendo recebidas nas escolas. O que a senhora acha disso? Eu só queria fazer uma observação com relação a gente falar sempre criança, né, os filhos da gente tem 28, 20, 30 anos e a gente sempre chama de criança. E as crianças da APAI, a gente sempre chama de criança, né, por conta de ser os meninos da escola e tal. Existe aí também uma questão de diferença de idade cronológica e idade intelectual, então a gente acaba sempre colocando como criança. Mas com relação a esse movimento que a gente está presenciando aí, eu penso que realmente o caminho é esse. Cada vez mais começou com esse objetivo de trazer a criança para o seio da sociedade, para que ela conviva naturalmente com todos. Porque afinal de contas, todos nós somos portadores de alguns tipos de deficiência. Então, cada vez mais convivendo em sociedade. O que a gente defende é que isso é um processo. Não dá mais para fazer as coisas de maneira brusca. Nós já avançamos no estudo, na pesquisa, para saber que qualquer atitude brusca traz mais prejuízos que benefícios. Então, eu não tenho dúvida da inclusão. E a APAI também não. E todos que trabalham nessa área, com certeza, estão voltados e empenhados para isso. Só que isso tem que acontecer de maneira inteligente, de maneira decente, de maneira amorosa e responsável. Então, você tirar uma criança de uma instituição que foi para ela alguma coisa de meio que libertá-la de uma situação mais de pressão, de exclusão, isso já foi um passo grande. E não foi fácil também. Então, eu acredito que esse próximo passo da integração total vai acontecer. Mas também tem que ser com responsabilidade. Tem que ser com profissionalismo. Nós não podemos deixar prevalecer uma ideia a qualquer preço. Porque a criança tem seu tempo. Então, quando nós percebemos que essa criança já está formada, pronta para ser colocada na rede, ela pode ser. Porque ela vai chegar lá e o que vai acontecer com ela? Ela vai ficar no fundo de uma classe. Quando as crianças forem brincar, ela não vai participar. Vai estar excluída. Ela vai estar excluída. Então, é assim que vai acontecer com essas crianças. Quer dizer, teria que ser da seguinte forma. A pai entraria também nesse trabalho, então. Seria assim o ideal, vamos dizer? Sim, concordamos. Mas com o tempo dela, com a necessidade dela. Então, isso é aos pouquinhos, como a Tiaza disse mesmo. A gente não pode colocar lá. Porque eu vejo que a imposição está sendo feita. Mas de que maneira? Drástica, dura. Drástica. E as escolas estão preparadas? Os profissionais estão preparados para atender essa criança hoje? Olha, nós conhecemos bastante professores que atuam também na rede e atuam também na PAI. Então, nós vemos o seguinte, que eles não estão preparados. De jeito algum. As classes lá são grandes. Nós, dentro da PAI, nós fazemos um trabalho direcionado dentro da classe. São classes pequenas, com poucas crianças. Às vezes, elas têm um atendimento até de quatro ou cinco profissionais no dia, ali, em loco. Quando que uma rede pública vai poder oferecer isso para uma criança? Você vê que aí na rede, para atender uma criança, vamos supor, na área da psicologia, você, às vezes, demora uma semana. Ali, não. Nós temos o profissional na hora atendendo a essa criança. Eu gostaria de acrescentar isso que a Cléia observou com relação à inclusão. Eu não consigo entender como o poder público abre mão de uma ação solidária da sociedade civil. A PAI é uma iniciativa da sociedade civil. Esta parceria é uma parceria que contribui, engrandece, enriquece, facilita, economiza. Então, eu acho que a questão da inclusão da criança na rede regular é um desafio e um projeto. Mas a inclusão das instituições que participam da sociedade civil também nesta rede também é um outro benefício. Seria o ideal, né? Seria o ideal. Até porque não pode se jogar fora uma experiência que deu certo, né? Não pode. E outra coisa, eu até gostaria também de acrescentar essa preocupação que a Cléia acabou de apresentar com relação à competência dos professores, à prontidão deles para estar recebendo. Eu tenho visto, muita gente tem falado comigo, ai, Tiesa, me preocupa tanto, eu não sei se eu dou conta de uma criança nessas condições na minha classe. As professoras e a gente também ajudou muito nessas lutas quando pudemos, dependendo de onde estávamos aí. Todo mundo querendo que fosse menos crianças na classe. Crianças que não apresentam esses comprometimentos que muitas das crianças da PAI têm. Então, eu fico assim, de cabelo em pé, imaginando como é que numa classe de 25 a 30 crianças, essas que precisam de uma atenção especial vão ser tratadas. Agora, eu te falo mais uma coisa. Por exemplo, as nossas professoras, por que são tão especiais? Porque elas têm vocação, né? Então, eu vejo que quando você leva para uma rede, será que essa professora lá fora tem essa vocação? Ela deseja, igual a Tiesa está dizendo? Então, porque a nossa história ali na PAI é de anos. São 40 anos que a PAI vem lutando, sabe? Trabalhando para o desempenho dessas crianças cada vez mais, proporcionando curso para esses professores. São 40 anos de cursos que eles são treinados. Então, não é de uma hora para outra que esse professor aí possa atendê-lo. Ele vai ser obrigado a atendê-lo porque está sendo uma imposição. Sim, mas e aí? O que nós podemos fazer? A senhora tocou num ponto interessante. É um chamado. A pessoa que procura esse tipo de trabalho já tem uma tendência a gostar disso. E acho que essas crianças necessitam desse perfil de profissional para estar atendendo eles. Não é assim? Sim, é porque você tem um todo um diferencial aí. Então, você sabe que o seu filho ali dentro, ele vai crescer, tá? Intelectualmente, espiritualmente. E ele vai ser também aceito na sociedade. Ele vai estar liberto de qualquer situação que possa estar ocasionando no seu dia a dia, na sua casa. Depressões de alguma situação que os pais desconhecem também. Então, eu acho que você integrá-lo lá é uma... Eu acho assim, uma responsabilidade muito grande e as pessoas estão brincando com isso. E eu acho que teriam que pensar um pouquinho mais no ser humano. Porque um pai que gera uma criança, ele sabe o que é ter uma criança especial com dificuldade. Agora, se as pessoas não vivenciaram isso no dia a dia, elas não tiveram uma criança especial, como que elas podem determinar alguma coisa? Então, eu acho que quando você sente, você vê, você observa, analisa e trabalha pra isso, é muito diferente. Bom, e eu queria saber o seguinte, as crianças que chegam, elas não têm um tipo só de deficiência. Elas não são tratadas de forma única. Como que é esse tratamento? Cada uma recebe de um modo diferente? E a escola estaria preparada pra fazer isso? Você fala na rede pública, né? Isso. Mas, por exemplo, na pai, ela chega lá, ela passa por uma avaliação, ela vai saber o que, como vai ser tratado, onde ela vai ser estimulada, não é assim? Sim, verdade. E você passa orientação também para estes pais. Porque nós também fazemos atendimento nos lares da família. Nós vamos ver como é que essa criança está sendo trabalhada lá. Então, essa estimulação não é feita somente na criança. Nós trabalhamos também a família. Então, nós temos assistente social que vai lá trabalhar, vai ver qual é a dificuldade. Porque essa criança, ela sai daqui, ela chega no lar, ela tem que ter continuidade. Então, tem mais esse trabalho que a pai também oferece. E a senhora, a vereadora, o que a senhora acha? A professora estaria apta a isso? Uma professora, 40 alunos, cada deficiente com a sua personalidade, as suas necessidades. Olha, eu fico à inteira disposição para ajudar, apoiar numa causa como essa. Porque eu tenho uma filha portadora de deficiência. E nós enfrentamos muitas dificuldades quando ela ficou com a deficiência auditiva. Porque a gente queria colocá-la numa escola normal. Uma escola normal, não, de crianças que não tinham tão acentuado o problema. E eu sofri muito, sofri muito a discriminação, sofri muito o desprezo de muitos pais. Então, essa coisa da vocação, eu acho que pesa e é o que faz diferença no atendimento dessas crianças. Então, por isso que eu insisto que isso precisa ser, este processo tem que ser administrado com muita responsabilidade e paixão. Porque só resolve o problema, só investe, só percebe. Tem professores que por conta do número de alunos e da complexidade que tem os alunos hoje, porque a gente tem mais esse problema. Hoje, as professoras estão tendo dificuldade para controlar uma classe por conta de uma educação muito liberada, de uma educação sem freio. Sem limites. Então, como é que uma criança que é especial e, portanto, precisa de uma atenção especial, e de alguém que precisa ser especial, porque senão não combina, não dá certo? Como é que ela vai? Então, eu sei que os profissionais que trabalham nessa linha estão preocupados com isso, estão se preparando com isso e é assim mesmo. Só que tem que dar um tempo, tem que ter isso como uma meta. Nós vamos colocar tanto, daqui tantos anos, por quê? Porque nesta escola vai ter isso, isso, isso. E, por outro lado, também, eu acho que o Estado fica desperdiçando um monte de coisa. Porque se a APAI está aí, como tem outras entidades assistenciais na sociedade, por que não inclui a APAI na rede? Entendeu? Considera a APAI e trabalha lá. Faz as duas coisas ao mesmo tempo. A senhora citou um problema do preconceito. Minha filha chegou esses dias e comentando que o irmão de uma amiga dela tem problema de audição e o tanto que ele sofria preconceito dos colegas dentro da sala de aula. A gente imagina que, poxa, qual seria o preconceito que uma pessoa dessa sofreria? Por quê? Só porque ele não escuta, ele é diferente? Mas existe, né? Eu queria falar sobre esse assunto depois do nosso intervalo. A gente vai dar uma paradinha e volta já já. O maior problema que você pode ter em casa é alguém que usa drogas. Encare esse problema de frente. Hoje no programa Cidadania em Pauta nós estamos falando sobre o trabalho da APAI e a nossa convidada é a Cleia Dalva Souza Parreira, que é presidente da entidade em Aracatuba e também a vereadora Tiesa. No bloco anterior a gente terminou falando sobre o preconceito. Existe ainda esse preconceito da sociedade com relação a esses deficientes e o que deve ser mudado? Olha, eu acho que hoje não tem mais esse preconceito. Não tem tão acentuado. Não tem tão acentuado, mas ele ainda existe. A senhora citou, né, vereadora, a questão do seu próprio filho ou filha? Filha. Filha. Então, ela sofreu esse tipo de preconceito. É, eu achei um absurdo numa escola, que a gente pôde escolher a escola, uma escola particular que a gente imagina que tivesse um atendimento diferenciado. Eu fui chamada porque uma mãe estava reclamando que a professora falava alto demais e a criança dela chegava em casa com dor de cabeça, porque lá na classe estudava uma surdinha. Então, eu acho que assim, ainda hoje existe muito preconceito. Mas o problema maior da inclusão, eu acho que nem está aí, que a sociedade está dando conta do preconceito. É da pressão que o poder público, às vezes, faz para certas coisas acontecerem, tá? Sem respeitar o tempo, as especificidades, é esse o problema. Uma das discussões em cima desse problema da inclusão é com relação ao benefício de prestação continuada. O benefício de prestação continuada é um benefício que nasceu na lei orgânica da assistência social. Porque as crianças portadoras de deficiência acentuada, que nunca poderiam trabalhar na vida, que não tinham expectativa, que hoje a gente nem pode mais falar nunca, por conta do avanço da tecnologia, da ciência, tudo aí das pesquisas. Então, as crianças que não têm muita expectativa em relação à sua sobrevivência para o mundo do trabalho, no mundo do trabalho, teriam este benefício de prestação continuada, que seria um salário para ajudar na sua sobrevivência. Este benefício nasceu com a ideia de suprir esta lacuna, esta demanda de trabalho. Agora, a gente ouviu que para pressionar essa coisa da inclusão, eles estão querendo condicionar o benefício de prestação continuada, a conceder ou não, na medida que as crianças estiverem na rede, integradas à rede, as crianças portadoras de deficiências mentais e dificuldades de aprendizado dessa natureza. Mas não é incoerente isso? Totalmente, né? Infelizmente, o poder público, de vez em quando, aparece com essas aí. Forçar a criar algumas coisas para justificar, geralmente, questões que envolvam recurso financeiro. Isso é que é triste. Eu até queria me desculpar, falei com vocês no início, de estar me apresentando num programa tão importante como esse, nesses trajes. Mas é que a gente tem um projeto, chama Eu Ando Pela Cidade, e nós estávamos caminhando em alguns bairros. Então, eu fico vendo que o poder público, a administração municipal, tem tantos problemas para resolver, e este que está sendo bem resolvido, bem encaminhado, nós vamos ter que despender tempo, recursos, desgastar por uma coisa que está funcionando. Por que esse país não toma jeito nesse sentido? Quer dizer que está envolvido o dinheiro, as verbas aí também, né? Por exemplo, a senhora citou, incluir a APAI nesse processo todo. O que isso mudaria, por exemplo, para a entidade? Viriam mais recursos? Eu nem sei se é mais recursos, não sei se é o caso. Eu não penso que o problema aí, a Cléia pode responder melhor, até que eu, lógico que ela tem muito mais conhecimento. Mas, no meu entendimento, a APAI existe por conta das crianças. A vida, a existência desta instituição é por conta das crianças. E, enquanto tiver criança precisando dessa instituição, sociedade civil e o poder público vão ter que se virar e atender da melhor forma possível, porque elas têm esse direito. Bom, Cléia, esse trabalho de inclusão já está acontecendo. Já. Tem crianças que já estão na rede pública. E isso está dando certo? Olha, eu estou vendo que não. Ano passado, pediram para que nós incluíssemos 24 crianças. Foram colocadas. Quer dizer, isso foi imposto? É, foi imposto. Dessas 24, nós já sabemos que mais ou menos umas 18 já estão dentro de casa. Voltaram para suas casas. Os pais não podem trabalhar mais, porque a criança não acertou na escola. Não ia dar certo mesmo. E algumas estão lá ainda, mas já estão querendo sair. Então, vão na Pai, pedem para voltar, que nós as coloquemos lá. Mas, de que maneira? Nós não podemos fazer. Agora vocês não podem receber essas crianças de novo. A rede pública não manda mais uma criança para o Pai. Não está mandando. Bom, e o que elas estão perdendo com relação à vida delas? Voltar para casa, ficar trancado dentro de casa. Então, eu acho que, é como a Tisa disse, o governo devia era nos ajudar para que nós continuassemos com esse trabalho, nos incentivar, porque dessa maneira a gente vai ficando sem rumo. Você quer ajudar, você quer trabalhar, quer fazer as coisas e vão cortando, vão tirando todos os benefícios, tirando todas as situações que nós precisamos. Bom, como que a Pai sobrevive? Olha, hoje nós temos vários convênios, mas todos eles não cobrem a despesa em cada setor. Não é coberto. Então, nós fazemos vários eventos. Então, isso aí é bem trabalhado, é uma luta constante para conseguir isso aí. Esses convênios... Você tem que passar a sacolinha, né? É difícil, atrasam demais, é uma coisa, sabe? Então, nós ficamos de janeiro a março sem receber nada. Hoje, a Pai não tem décimo terceiro. Isso todos os anos. Todos os anos. Você não recebe convênio para décimo terceiro? Você não recebe convênio para... Quer dizer, os profissionais que trabalham lá recebem o décimo terceiro. É, não tem. Você tem que fazer, às vezes, uma dispensa, alguma coisa, você também não tem nada. Então, tem muitos convênios que não estão abrangendo muitas situações. O governo quer impor, eu preciso de um enfermeiro, eu quero um nutricionista, eu quero isso e aquilo. Mas nós não temos convênio para isso. E aí, como é que eu faço? Então, está sendo feito um trabalho agora da federação com o governo para pedir essa negociação. Para que esses técnicos, esses profissionais, entrem no nosso convênio. Porque você consegue trabalhar melhor, né? Bom, tem muita coisa para fazer. Nosso tempo, infelizmente, está acabando. O assunto é muito bom. Eu queria que... O que a senhora pretende fazer aqui na Câmara? Olha, esse esforço tem que ser para que o trabalho aconteça. Essas crianças que estão voltando, que não estão se dando bem na rede, elas não podem. Elas vão ter que... A rede vai ter que se organizar para absorver essas crianças. Talvez, hoje, não seja o momento. Então, o Estado tem que fazer. O Estado público tem que se organizar, tem que apoiar, tem que ver o que é preciso que aconteça para que essas crianças sejam atendidas. Daí eu falo a inclusão da instituição também. Agora, da minha parte, o que for preciso para estar ajudando a influenciar as pessoas a trabalhar com esse processo de uma maneira mais racional, mais lógica, mais correta, mais objetiva, menos cruel, pode contar comigo, qualquer instituição. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho da moção que a senhora iria apresentar aqui na Câmara. Como que é? Então, tomando conhecimento desse problema, a gente achou que esta Câmara tinha que se manifestar. E fizemos uma moção para que fosse encaminhada ao governo federal, porque é de lá a propositura dessa alteração na legislação e no modo de atender as crianças. E nós fizemos a moção que, graças a Deus, eu vou retirar na segunda-feira. Porque o ministro Fernando Haddad já sentiu o problema que vai criar, o problema que o mundo, o Estado de São Paulo, o Brasil inteiro vai ter se isso passa. Então, já foi retirado o projeto da comissão, pediram a retirada do projeto da comissão, porque acho que com muito juízo o governo federal entendeu, o MEC entendeu, que isso traria muito mais prejuízos que benefícios para as crianças. Mas, se isso está acontecendo, com certeza foi por conta da mobilização, da mobilização da APAI, e que eu parabenizo a APAI daqui e todas as APAIs, porque eles foram firmes, eles entendem desse assunto. Bom, vamos falar um pouquinho do atendimento, né? Que tipo de atendimento a APAI fornece aos seus alunos, né? Hoje nós atendemos na educação, na saúde e nas oficinas também, são feitos os atendimentos nas crianças. Que tipo de oficinas funcionam? Olha, são oficinas especializadas que são feitos trabalhos manuais, né? Então, nós temos hoje, você pode colocar uma criança dentro de um supermercado, porque nós já trabalhamos ali, temos um mini mercado, então ela já trabalha com os produtos, aprende os nomes, a mexer com dinheiro. Nós temos que essas crianças fazem bolinhas pequenininhas, então é um trabalho de coordenação, de leitura, de escrita, tem a lousa, é tudo passado, as receitas e tal. Então, elas fazem o dia a dia ali dentro da cozinha. Ela pode ir para a sua casa também e se sentir útil, estar incluída dentro do seu lar, né? Temos também um brechó, essas crianças trabalham dentro do brechó. Ele é feito o trabalho com tapetes também, com as crianças. Nós trabalhamos, já foi feito um trabalho com jornal também, tá? Então, a gente vai desenvolvendo cada uma. Então, cada uma é colocada lá de acordo com o que ela consegue, né? Quer dizer, o trabalho é da parte física, psicológica... Psicológica, intelectual, né? E nós pretendemos abrir na área essa tuba, eu gostaria de pedir uma ajuda. Se a sociedade nos ajudasse, eu queria abrir uma gráfica dentro da PAI. Porque eu acho que é uma coisa, assim, muito interessante, né? Você vai colocar essa criança para trabalhar texto, né? A linguagem, tá? Você, ela... Eu posso trabalhar todos os meus textos que eu quero fazer na PAI, eu posso produzir ali. Eu posso atender a sociedade, a região. Vou imprimir um cartaz, eu vou fazer alguma coisa. Então, trabalhar com uma gráfica com essas crianças. Ela aprender a fazer um jornal, para ela fazer um outro tipo de trabalho, né? Tudo isso custa dinheiro, né, vereadora? É. Então, é que eu faço o apelo para o poder público, né? De se sensibilizar. E por isso que, às vezes, a gente também insiste que recursos da área da assistência social, recursos que incidem diretamente no dia a dia das pessoas, no desenvolvimento das pessoas, não devem ser mexidos, né? Cada vez mais, nós precisamos de disponibilizar verbas para o desenvolvimento social. Bom, como que é a evolução dessas crianças, né? Qual a diferença? Ela chega na PAI? Até que ponto ela consegue transpor as limitações delas? Deve ter histórias maravilhosas lá dentro, né? Olha, eu acho que a história ali de cada uma é única, né? Porque cada uma ali tem o seu tempo, né? Então, conforme ela vai passando, cada situação, cada passo, ela vai crescendo, ela já vai sendo colocada num serviço, né? Num supermercado. Se ela consegue escrever, ela vai, ela se forma até a quarta série. Na parte da saúde, por exemplo, se ela tem um problema de estimulação, então é feito esse trabalho, vai desenvolvendo ali com ela essa estimulação. Tem a psicocentricidade também. Se ela tem esse problema lá na educação, então a professora vai desenvolvendo devagarzinho. Então, tudo é feito passo a passo, bem devagar, com cada uma. Então, temos crianças aí que já conseguiram coisas inéditas, né? Foi feito até um trabalho no ano passado com a Jane, na Secretaria aqui do Estado, que eles fizeram um... deram uma provinha aí. E a criança que tirou a nota maior foi da PAI, que já estava fora. Então, você vê que aquela criança que está ali dentro, ela aprende, né? Então, porque ela, o quê? É tudo feito pra ela, né? Dentro do tempo dela. O seu limite, tudo do seu tempo. Bom, e a questão da emoção? Elas também sabem colocar a emoção pra fora e aprendem a lidar com isso? Olha, eu gostaria que você fosse até a PAI pra você perceber isso aí, porque é uma coisa, assim, que a cada ano eu me vejo, assim, me tornando outra pessoa. Porque elas te passam tantas emoções, elas são tão, assim, transparentes no que elas fazem, que você se vê pequeno perante essas crianças. Porque tudo delas é muito natural, muito amoroso. São crianças fantásticas. Bom, então, vamos torcer pra que tudo isso se resolva da melhor forma, né? Vereadora, eu queria agradecer a presença das duas aqui. Vocês queriam falar alguma coisa aqui no final? Bem rapidinho, que o nosso tempo tá acabado. Eu acho que a atitude do ministro é louvável, é inteligente, né? E a gente espera que isso ocorra em todas as esferas de governo, quando for tratada essa questão da inclusão. Eu queria agradecer mais uma vez a sua presença e convocar a sociedade também pra continuar ajudando a PAI. Tá, muito obrigada por vocês estarem nos recebendo aqui, tá? E agradeço a todos com carinho. Ok. Obrigada a você que esteve com a gente até agora. E eu espero você no próximo programa. Até lá. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri